Vimos aqui uma reclamação a respeito de falta de remédio no postinho do Caxambu. Entramos em contato com a Secretaria de Saúde que informa que os medicamentos citados aí no vídeo, que é o Purã e Dipirona, estão com estoque normalizados na unidade do Caxambu, onde somente o Purã esteve em falta por duas semanas, em decorrência da demora da entrega do medicamento pelo fornecedor. Bom, a moradora disse que eram todos que estavam em falta, né? Mas enfim, hoje, dia 5, estão disponíveis todas as dosagens de Purã na unidade do Caxambu. Então, relembrando aí aos moradores que fizeram essa reclamação, ele já está disponível. Porém, Neto, outro medicamento que foi citado nesse vídeo também, da moradora lá do Caxambu, era a falta do Omeprazol. O Omeprazol, pessoal, ele está em falta devido à falta do medicamento no mercado nacional. Nossa, qual o motivo disso, gente? É, eles não explicaram, só disseram que o novo processo de compra do Omeprazol está em fase de conclusão. Puxa vida, como é que falta no mercado, né? Um remédio... Nacional. Nacional. E tão usado, né? Tão usado o Omeprazol, ele é muito receitado, muitas pessoas fazem o uso do Omeprazol. Segundo a Secretaria de Saúde da cidade de Pirescabos, está em falta no Brasil. Puxa vida, hein? Na rede pública. Na rede pública. Eu estou pensando aqui, aqueles remédios que foram feitos pelo Exército, laboratório do Exército, qual foi o fim daqueles remédios, hein? Eu não me lembro o nome, lembro, porque o Exército fez um monte de remédios. Onde foi parar esses remédios? Lembra disso? Quem está em casa, quem vai lembrar, né? Aqueles remédios que foram feitos pelo Exército, laboratório do Exército, foi feito um monte daqueles remédios. Foi gasto uma boa grana para fazer esses remédios. Onde foram parar esses remédios? Era um remédio que, por fim, se viu que não dava resultado nenhum. E aí, resolveram comprar vacina, né?